Meus amigos e minhas amigas, uma das maiores alegrias foi ter governado com os olhos voltados para o povo. A vida mudou. Foi indústria, porto, refinaria, gasoduto, a transposição do São Francisco, foram as cisternas, o Bolsa Família, Luz para Todos, as novas universidades e escolas técnicas. Agora estou fazendo uma grande viagem para ver as coisas de perto e ouvir as pessoas. E para dizer que o PT estará sempre ao seu lado. E para dizer que o PT estará sempre no mundo.